2 vídeos completos. México e Rússia. Olha, 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 olha. Esas luces rojas? São as mesmas que baixaram? Ai, olha. Olha, olha, olha. E aí vai para baixo, vai para baixo. Ai, estou descansando, não me sabe. Deus Santo, o que é isso? Fala do Joe. Joe. Juanito. Joe. Corre, corre. Corre, corre. Mira, miren o mar. Miren o mar. Adentro do mar. E aquella cosa verde saiu do mar, subiu, depois foi para um lado. Mira, mira, estão mudando de color. Agora são moradas. Estão dando a volta, olha. Que é isso? Já me deu medo. Não, não. E o outro, o outro verde está aqui. Olha, olha, olha. Estão dando a volta. Ai, o que é? Talvez eles estão enfocando. Talvez eles estão por causa do coronavírus. Enfócalo mais perto, não pode? Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não, não são nada. Não, não são nada. Estão descansando. Ai, não se descarguem. Não. Verde agora. suas irmãs fala do seu irmão. Miga, olha, olha. O que é? O que você gosta de chocolate? My Deus. Olha, olha, olha. O que? O what? O que você gosta de chocolate? Queernen? O que é isso? Olha. O que é isso? Corico. Olha,ראou. Olha lá. Olha, тому isso. Molta. Wow, o que é isso? Não, amém. O que é isso? 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 Não, não... Estão gravando, Juan? Sim, vamos para baixo. Estão submergindo. O que é isso? Eu não sei. Estão colocando o água. Estão colocando o água. Porque não está pena. O outro ponto verde. O outro ponto verde. O que é isso? Ai, que medo. Já não se vê. Os marcianos chegam. Os marcianos. Os marcianos. Os marcianos. Os marcianos. O outro. Os marcianos. O outro. Os marcianos. Você pode ver se ele? Sim. Então ele foi fiel e fiel e fiel. E como era agora? Sim, sim, e fiel e fiel. E depois ele foi fechado. E depois eles começaram a lutar e pular. Então eles começaram a lutar e a lutar. E aí eles começaram a lutar. o lugar é caído no cinema a gente vai ficar aqui no lugar é que vai ficar não pode ficar ainda não vai ter não pode ficar que fica no celular é que está atendo o que está sendo o que está sendo que está na sua vida o que está sendo muito mais o que está sendo O que é isso? 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 O que é isso?